Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor. Retomando a série que eu estou analisando e comentando aqui do livro 100 anos da Revolução Russa, que se completam agora no mês de novembro, eu retomo aqui o artigo do professor João Cartim de Moraes. Na primeira parte ele abordou os aspectos teóricos, a abordagem do Engels, depois do Lênin, ou seja, as condições que existiam ali no pré-Revolução Russa de 1917. Muito interessante a análise que ele faz, até para a compreensão da segunda parte do seu denso artigo, é importante revisitar a primeira parte. Mas eu retomo aqui a partir do seu intertítulo, que ele diz aqui, da Rússia à China. Depois de todos os acontecimentos, ele quer dizer aqui, ele diz, entre mentes, gestava-se na imensa China, agredida, ultrajada e saqueada ao longo do século XIX pelos traficantes de ópio da Citi Londrina e por seus parceiros franceses, uma dinâmica revolucionária comparável, por sua profundidade, à da Rússia. Em dezembro de 1911, após uma década e meia de revoltas sucessivas, cujo principal inspirador foi Sun Yat-sen, a república foi proclamada em Nanking. Mas o general Yuan Shikai, chefe do exército imperial, anunciou que convenceria o imperador Puiui a abdicar desde que lhe fosse conferida a presidência. A desproporção entre as forças do general e as do que os republicanos de Nanking dispunham levou-os a aceitar a proposta. No artigo A Luta dos Partidos na China, publicado no Pravida de 13 de maio, 3 de maio de 1913, mostrando estar bem informado em Cracóvia, onde se instalara sobre os acontecimentos na China, Lenin sintetizou bem a situação. Hoje, quando triunfou a democracia revolucionária, ele, Yuan Shikai, se proclama republicano. Ele se prepara para amanhã, se pôr à frente de um Estado novamente monárquico, portanto, a atrair a república. Uma traição à república seria O partido de Sun Yat-sen apoia sobre o sul da China, isto é, se apoia sobre o sul da China, isto é, sobre a região a mais evoluída, onde a indústria e o comércio são os mais desenvolvidos. Os partidos que defendem Yuan Shikai apoiam-se sobre o norte atrasado do país. No momento, Yuan Shikai saiu vencedor das primeiras escaramuças, fecha aspas, do Lenin. Retomo, professor, desde que assumira a presidência interina em Pequim, Yuan Shikai tinha recebido importante auxílio monetário por parte de um consórcio dos mais poderosos bancos da Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, preocupados em fortalecer o poder do governo de fato da China contra as forças que se opõem à lei e à ordem. O dinheiro adiantado pelos banqueiros permitiu adquirir as armas e os equipamentos bélicos com os quais Yuan Shikai abriria caminho para a ditadura. Mas os banqueiros tinham apenas feito um adiantamento de emergência. Em 15 de maio de 1912, eles propuseram uma reorganização, entre aspas, dos empréstimos na base de juros, usuários e de condições humilhantes para o governo chinês. O consórcio controlaria a utilização dos empréstimos, cujo pagamento seria garantido pelo imposto sobre o sal. A desmobilização dos exércitos do centro e do sul, onde era forte a influência dos revolucionários, seria supervisionada por oficiais das potências imperialistas. O governo se absteria de solicitar outros empréstimos antes que fosse concluída a reorganização, entre aspas. A divulgação das exigências do consórcio revoltou amplas camadas do povo chinês, levando Yuan Shikai a postergar sua aprovação até que a situação se tornasse mais propícia para uma solução de força. O acordo que ele estabeleceram com Sun Yat-sen e os revolucionários de Nanking era precário. Não passou de uma trégua entre duas guerras civis, mas permitiu realizar eleições legislativas no final de 1912 e início de 1913. O Kuomitang, Partido Nacional Popular Fundado por Sun Yat-sen, Huang Xing e Sun Jaoreng, os principais dirigentes dos levantes pela república obteve largo triunfo, 269 cadeiras na Assembleia Nacional, num total de 596 e 123 no Senado, num total de 274. Mas Yuan Shikai já havia decidido compensar sua inferioridade nas urnas com a superioridade de fogo de suas tropas. Começou por um assassinato seletivo. Song Xiaoreng, que vinha desenvolvendo corajosa campanha através da China para fazer respeitar o resultado das eleições, caiu sob as balas de um pistoleiro em 20 de março de 1913 na estação ferroviária de Xangai. A iniciativa do atentado provinha, sem dúvida, da mais alta instância do poder executivo, mas a intervenção do crime terminou com o desaparecimento, entre aspas, do matador e de seus cúmplices mais próximos. Sun Yat-sen foi favorável a responder ao assassinato pela luta armada. Huang Xing e outros dirigentes do Kuomitang acharam a iniciativa precipitada. Iludiam-se. Yuan Shikai já estava tomando medidas para impor à ditadura, notadamente a neutralização dos exércitos do centro e do sul. Ademais, em 27 de abril, sentindo-se forte o bastante para não mais postergar o negócio da China, entre aspas, proposto pelos bancos das potências imperialistas, ele tomou unilateralmente, contra a vontade das duas casas do parlamento, a iniciativa de autorizar por decreto um grande empréstimo de 25 milhões de libras esterlinas em condições semelhantes às apresentadas no ano anterior. A principal diferença é que o presidente Wilson, insatisfeito por não ter obtido para os representantes dos Estados Unidos posição decisória no consórcio financeiro a qual havia aderido a Rússia, a Kizarista e o Japão, dele se retirou. Comentando esta pirataria financeira, Lenin denunciou a submissão do governo chinês a burguesia a mais reacionária e a mais rapinante da Europa, pronta a esmagar a liberdade de qualquer povo quando se trata de obter lucros. Em julho de 1913, o Kuomintang levantou-se de armas na mão contra o usurpador. A guerra foi curta. No início de setembro, com o apoio de tropas britânicas e alemãs e dos chamados senhores da guerra feudais, o exército de Pequim tomou os últimos baluartes republicanos. Dono do poder, Yuan Shikai pôs o Kuomintang fora da lei, caçando 438 mandatos nas duas câmaras. Em 1915, ele se fez proclamar imperador, mas desfrutou por pouco tempo do título. Morreu em 1916. A república foi oficialmente restabelecida por seus herdeiros políticos, nomeadamente o general Duan Kirui, comandante do exército de Pequim, que assumiu o cargo de primeiro-ministro, ladeado pelo presidente Li Yui Hong e pelo vice Feng Guzang. Ao assumir o cargo, deixando clara a natureza militar de sua autoridade, Duan Kirui declarou na trilha do seu predecessor não reconhecer a Constituição Republicana de 1912. De fato, a desintegração política do Estado chinês permitia não somente a ele, mas também aos demais senhores da guerra, exercer o poder nas regiões em que detinham o mandato da Força Armada. A reclusão da Guerra Mundial de 1914 e 1918 deixou o Japão de mãos livres para impor a Yuan Shikai e depois a Duong Kirui exigências colonialistas assintosas, às quais eles acabaram se submetendo. A vitória das potências liberal e imperialistas sobre os impérios centrais, o Reich alemão e o Império Austro-Húngaro, não contribuiu em nada para evitar aliviar as pressões japonesas. Ao contrário, o governo britânico entendia-se com o do Japão para não se molestarem em seus respectivos interesses coloniais. A expectativa dos patriotas chineses de que a Sociedade das Nações, criada pelo Tratado de Versalhes, em 1919, tomasse medidas para condenar a cada vez mais agressivo o expansionismo japonês foi Van. No dia 1º de julho de 1921, em sintonia com a vaga revolucionária propelida pela Revolução de Outubro, ocorreu em Xangai o Congresso de Fundação do Partido Comunista da China. Yuan, ou Sun Tsun Yat-sen, à frente do Comitang, rearticulou em 1919, havia de seu lado compreendido ou rearticulado em 1919, havia de seu lado compreendido que só a Rússia Soviética estava disposta a apoiar a causa do povo chinês. Em 1922, embora já acometido de grave enfermidade que o levaria à morte dois anos depois, Lenin estimulou as conversações que abriram caminho para o acordo com o Comitang, que foi assinado em 26 de janeiro de 1923 por Sun Tsun Yat-sen e por Adolf Jof, embaixador soviético na China. O acordo estabeleceu uma estreita aliança política e cooperação militar entre as duas partes. Os comunistas chineses puseram-se na vanguarda da luta antifeudal e antiimperialista, formando o Comitang, a primeira frente unida que lançou, sem tardar, contra os senhores da guerra, a exitosa ofensiva dita Expedição do Norte, ponto de partida da Segunda Grande Revolução Socialista do século XX. O apoio que o povo chinês recebeu da Rússia Soviética nesse momento foi decisivo para seu futuro foi iniciativa de Lênin, que mostrou, uma vez mais, sua colossal estatura política e intelectual, desenvolvendo o aporte teórico de Marx e de Engels sem tirar os pés do chão. Lênin compreendeu lucidamente que o esmagamento das insurreições operárias na Europa deslocava para a Ásia o elo mais fraco do imperialismo. Em que medida esse deslocamento confirmava e em que medida impunha uma retificação heterodoxa do programa ortodoxo exposto em 1948 é uma interrogação. Na Rússia, a heterodoxia tinha consistido na aliança da classe operária com a massa camponesa rumo ao poder dos sovietes. Na China, ela constitui uma aliança da classe operária e da massa camponesa com a burguesia patriótica, unidas pela libertação nacional e contra o feudalismo. Elas foram heterodoxas porque enraizaram o conteúdo de seus programas respectivos nas condições históricas concretas em que travaram seus combates. Essas condições eram diferentes daquelas da Europa desenvolvida que o manifesto do Partido Comunista tinha em vista ao expor sua expectativa sobre o curso provável da Revolução Proletária. Os comunistas russos e chineses afirmaram essa diferença programática, mas afirmaram dialeticamente como diferença na unidade, integrando notadamente a teoria leninista do imperialismo ao corpo das teses fundamentais que constituem o componente teórico universal da obra científica de Marx e de Engels. O poder soviético lançou os fundamentos de uma sociedade socialista historicamente inédita, cuja construção foi limitada pelos contra-golpes do insuficiente desenvolvimento capitalista das forças produtivas, pela agressão das grandes potências imperialistas, além, evidentemente, das contradições que ela própria gerou e que levaram ao enorme retrocesso de 1991. Não cabe discuti-las aqui para todos os que não se contentam em percorrer sendas batidas e vias balizadas, valem os célebres versos do grande poeta espanhol António Machado. Aí ele cita o poema Caminante O rumo do caminho aberto pela grandiosa revolução de outubro de 1917 era o socialismo. Ao longo do século desde então transcorrido, incontáveis caminhantes, parte mais audaciosa e generosa da humanidade, deixaram seu rastro seguindo este rumo. Muitos voltaram para trás, mas aqueles que nos importam são os que seguiram adiante. Desviaram-se, certamente, do comunismo de guerra anep e a nova política econômica do Lênin, desde a coletivização forçada da produção camponesa e aos planos quinquenais, foram muitas as mudanças de rota impostas por condições materiais adversas ou pelos caminhos ou pelos inimigos do socialismo. Mas o único modo de não correr o risco de cometer erros ao transpor obstáculos é sentar-se à beira do caminho, conclui o professor. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para que você se inscreva, você comente, você divulgue, compartilhe esse canal Notícias do PCdoB, volto com outro tema sobre o centenário da Revolução Russa. Um abraço, até lá.